Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse tipo de logo utilizando os grids quadriculados e os arredondamentos aqui no Inkscape e você vai ver que é muito fácil de fazer se você utilizar as ferramentas corretas então se você quer aprender, assista esse vídeo até o final e se ele te ajudar não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal porque assim você vai poder receber mais dicas sobre Inkscape e design beleza? Dito isso, a primeira coisa que vamos fazer é vir aqui na aba arquivo e clicar aqui em novo para criar uma prancheta no Inkscape com essa prancheta criada, vamos vir novamente aqui em arquivo e clicar aqui em propriedades do documento e aqui nós vamos redimensionar, colocando aqui no formato em pixel colocando a largura em 1920 e a altura em 1080 pixels que é o padrão que trabalhamos aqui no canal beleza? A prancheta eu vou deixar aqui na configuração que já está mas você pode mudar a página, a borda e a mesa de acordo com a sua preferência depois eu vou fechar aqui essa caixinha vou arrastar esse box para o lado, clicando com o botão esquerdo e apertar a tecla número 5 para ajustar a prancheta na tela em seguida eu vou selecionar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta caneta vou dar um clique aqui na parte de cima e com a tecla Ctrl pressionada vou vir até aqui embaixo e vou dar um clique aqui também depois vou clicar com o botão direito do mouse e aqui eu criei uma linha mas agora eu vou configurar essa linha vindo aqui em cima em objeto e depois em preenchimento e contorno aqui do lado eu vou tirar o preenchimento, vou colocar aqui no contorno e aqui eu vou colocar essa opção aqui, cor uniforme aqui eu vou colocar no branco para 100 vou deixar a opção alfa também em 100 e aqui embaixo vou tirar toda a opacidade colocando também para 100 eu já tenho meu traçado aqui, mas eu vou vir aqui no estilo do contorno e onde está 1 eu vou colocar aqui 0,5 beleza? depois clicando em qualquer outro botão aqui você vai ver que ele vai mudar e já temos a nossa linha configurada aqui bom, agora o que nós vamos fazer? nós vamos selecionar essa linha e apertar o atalho Ctrl D para duplicar em seguida vamos vir aqui com a tecla Ctrl pressionada selecionar e arrastar para o lado dando um distanciamento qualquer aí que vai ser o da sua preferência depois eu vou selecionar essas duas linhas, vou apertar novamente Ctrl D e vou fazer o mesmo processo, vou arrastar aqui para o lado depois eu seleciono as quatro linhas, aperto Ctrl D e arrasto para o lado e para finalizar eu vou selecionar somente duas dessas linhas e vou apertar Ctrl D e arrastar para o lado o que eu fiz aqui? eu dupliquei e fiz aqui 10 linhas agora para que o espaçamento entre elas fique correto eu vou selecionar tudo, vou colocar aqui no meio aqui eu vou vir na opção objeto e vou vir na opção alinhar e distribuir aqui do lado eu vou selecionar essa opção aqui que é a opção mesmo lacunas horizontais e essa de baixo, mesmo lacunas verticais agora que meus traços já estão com o mesmo espaçamento eu vou apertar o atalho Ctrl G para agrupar vou selecionar e apertar o atalho Ctrl C e Ctrl V para duplicar, vou dar mais um clique nessa nova forma e quando aparecerem essas setas curvas eu vou clicar em uma delas e com a tecla Ctrl pressionada eu vou rotacionar para o lado e vou colocar por cima do meu grid aqui agora eu posso selecionar ambos os objetos que eu criei e posso vir aqui do lado na minha ferramenta de construção de formas que é o construtor vou dar um clique aqui, vai trocar de tela agora eu posso pressionar o atalho mais para aproximar aqui ficar melhor para vocês verem também e vou fazer aqui o desenho que vocês viram aí no logo então para desenhar você vai vir aqui nessa opção construtor adicionar, vai dar um clique e depois é só você desenhar o que você quiser aqui dentro desse grid lembrando que eu poderia ter feito mais quadrinhos aqui simplesmente aumentando o número de linhas mas aqui eu fiz dessa forma para ficar igual da thumbnail agora eu vou dar um clique aqui na parte de baixo e vou arrastar para construir as formas que eu quero vou fazer a mesma coisa aqui na horizontal aqui do lado também e aqui embaixo bom, o próximo passo aqui é desenhar a letra S para ficar igual da thumbnail então vou dar um clique aqui e vou desenhar é muito simples e fácil de fazer e você pode criar várias formas diferentes aí rapidamente depois eu vou completar o logo dando um clique nesses quadradinhos aqui do lado e aqui se eu quiser eu posso juntar arrastando sobre essas formas é bem simples de fazer e agora eu vou mostrar para vocês como fazer os arredondamentos mas é importante de lembrar que vocês poderiam desenhar aqui dentro qualquer coisa uma inicial do seu nome fazer mais quadradinhos para você ter mais liberdade de desenhar outras coisas e você poderia também fazer um esboço no papel antes de passar para o Inkscape utilizando um papel quadriculado beleza? aqui eu vou confirmar aqui em cima em finalizar para sair desse modo de edição e agora eu vou fazer aqui os arredondamentos mas antes eu vou vir aqui em cima na aba caminho e aqui eu vou clicar na opção união para juntar essas formas depois disso eu vou trocar a cor aqui embaixo vou vir no laranja e dar um clique lembrando que você também pode vir na aba objeto na opção preenchimento e contorno e aqui você também consegue ajustar as cores aí colocando do jeito que você quiser beleza? aqui para mim já está bom agora para fazer os arredondamentos com esse objeto selecionado eu vou vir aqui em cima na aba caminho e vou clicar aqui em modificadores aqui eu vou clicar nessa seta do lado e vou selecionar a opção cantos que fica aqui em cima você pode digitar aqui também para procurar e vou marcar essa opção aqui mudar apenas nós selecionados esse é o segredo agora eu vou vir aqui na opção editor de nós que fica do lado esquerdo aqui no lado superior e você vai ver que vão aparecer vários pontos aqui e são esses pontos que eu vou arredondar como fazer isso? primeiramente eu vou fazer aquele arredondamento em volta do objeto então eu preciso selecionar aqui apenas onde eu quero fazer esses arredondamentos então vou dar um clique aqui e vou selecionar esse primeiro nó aqui na parte de cima e com a tecla shift pressionada vou selecionar esse outro aqui eu vou fazer esse mesmo processo selecionando todos os outros nós aqui que eu quero arredondar simplesmente dando um clique com o botão esquerdo do mouse e passando por cima deles com a tecla shift pressionada perceba que eu preciso selecionar apenas os que eu vou arredondar depois que todos estiverem selecionados você pode soltar a tecla shift vir aqui do lado conferir se a opção mudar apenas nós selecionados está marcada e colocar aqui a quantidade que você quer mudar então vou colocar aqui por exemplo 40 e vou dar enter perceba que ele já fez o arredondamento aqui dos cantos que eu selecionei vou vir aqui no seletor vou dar um clique para vocês verem melhor e olha que bacana agora eu vou fazer o mesmo processo vou selecionar o objeto vir aqui do lado no editor e aqui vão aparecer todos os pontos e eu vou fazer aqui o arredondamento da letra S então primeiramente vou selecionar aqui essa ponta vou pressionar a tecla shift e mantê-la pressionada vou selecionar essa outra ponta aqui e essa ponta aqui de baixo e essa aqui do meio beleza? já fiz aqui a seleção das que eu queria vou vir aqui do lado e posso colocar aqui novamente 40 e aqui ele vai fazer o arredondamento olha que legal agora para fazer o arredondamento final eu vou selecionar aqui os dois seletores aqui do meio perceba que se eu aproximar aqui com a tecla mais vocês vão conseguir ver melhor são esses quadradinhos aqui e com a tecla shift pressionada vou selecionar esses dois aqui também vou vir aqui vou colocar aqui o tamanho de 20 metade de 40 e vou dar enter e olha que legal ele vai fazer aqui o arredondamento vou apertar a tecla número 5 para ajustar aqui na tela e já temos aqui o desenho do nosso logo agora para finalizar eu vou adicionar aquele degradê que vocês viram aí na thumbnail mas antes eu vou clicar aqui na extremidade com a tecla control pressionada e vou aumentar esse logo dessa forma aqui já está bacana agora eu vou vir aqui na opção objeto preenchimento e contorno e aqui do lado eu vou selecionar aqui no preenchimento a opção gradiente linear dando um clique aqui você vai ver que vai mudar eu vou clicar aqui do lado laranja na parte esquerda e aqui eu posso selecionar aqui a cor magenta e você vai mudando aí para ver a melhor cor no seu caso aqui para mim já está bom esse magenta aqui vou vir aqui do outro lado onde está transparente vou tirar a transparência vindo aqui no fator alfa e colocando para 100 e aqui eu vou colocar um laranja bem próximo desse que já veio então aqui eu vou mudar um pouquinho colocar só mais amarelado aqui já está bom agora eu posso vir aqui do lado esquerdo na ferramenta gradiente e dar um clique aqui onde eu quero fazer a direção do meu gradiente então vou clicar aqui na parte de baixo e fazer dessa forma diagonal aqui e olha que bacana já temos aí o logo perfeito do jeito que vocês viram na thumbnail e eu posso fazer aqui também um fundo selecionando a ferramenta retângulo colocando aqui a cor preta vou mudar aqui na parte de baixo vou selecionar aqui apenas o objeto de trás clicando e arrastando sobre ele ele está aqui você só não consegue ver por causa do retângulo que eu criei mas agora eu vou vir aqui nessa opção enviar para o topo e olha que bacana ele vai aparecer aqui no fundo preto lembrando que eu posso variar aqui a cor do fundo colocar um cinza colocar aqui até mesmo um azul mais fechado e olha que legal aqui eu posso arrastar para o lado esse box e pressionar a tecla número 5 para ajustar na tela uma última dica que eu deixo é para você salvar o seu logo sempre em SVG então você pode vir aqui em arquivo clicar em salvar ou salvar como para você salvar uma cópia editável do seu projeto mas caso você queira salvar em PNG com fundo transparente você vai simplesmente deletar esse fundo aqui vai vir aqui na aba arquivo clicar aqui em exportar e aqui do lado você vai colocar aqui embaixo na opção PNG aqui vai deixar em página na parte de cima e vai exportar depois que você fizer isso você vai exportar uma cópia em PNG para a mesma pasta que você salvou o seu arquivo em SVG e lá você vai poder pegar o arquivo para utilizar como quiser bem simples né e olha que bacana que fica então aqui vocês viram que vocês conseguem criar esse logo rapidamente utilizando o grid quadriculado e os arredondamentos do Inkscape então agora que você já aprendeu basta você colocar em prática para você fazer as suas próprias criações e criar projetos de design incríveis muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui se você gostou desse conteúdo eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos como esse eu estou deixando aqui na descrição algumas sugestões que podem ser do seu interesse então terminando aqui dá uma conferida lá meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar valeu tchau tchau